Escola de absurdo, diz inventar o tudo, mas o nada muda. Escola de cabresto, diz incluir o incluso, mas é aresta de abuso. Escola de alienação, diz libertar o aluno, mas nada de alunos. Escola de mui covardia, diz muito do promover, mas só o problema adia. Escola de manutenção, coajo o lume a provar, sem o discípulo educar. Escola de inquisição, imprime título falsete, nutrindo alienação. Escola de Lúcifer, que é sempre o poder e o discípulo a obedecer. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou poeta, eu sou compositor, cantor, e eu quero fazer uma pergunta, você gosta de poesia, você gosta de compor, você gosta de cantarolar, você costuma fazer isso de vez em quando? Ou você faz a sua cantoria, as suas composições no banheiro ou na sua casa aí? Deixe o seu comentário aqui que eu gostaria de saber. Se você gosta de poesia, se você gosta de música ou se você tem o seu livro publicado ou tem as suas poesias e quer entrar em contato comigo, entre em contato, vamos bater um papo. Se você estiver disponível, a gente pode fazer uma live, a gente pode conversar um dia sobre literatura. E se você chegou e é novo no canal e ainda não deixou aquele like, deixe um like maravilhoso, contribui com o canal Jorge Montiel para que cada dia a gente possa crescer e trazer para você, melhorar a qualidade dos vídeos, da iluminação, que a gente possa trazer mais e mais obras maravilhosas, que eu possa trazer minhas poesias, poesias de outros autores e que a gente possa tecer esse canal aqui com muita liberdade, com muito entusiasmo e com muita alegria para você. Você é o nosso convidado, você é a pessoa especial para Jorge Montiel e para Gerson Lourenço. Eu falei os dois, Jorge Montiel e Gerson Lourenço, porque Jorge Montiel e Gerson Lourenço são a mesma pessoa. Eu sou o criador do Jorge Montiel, né? Então eu gostaria que você deixasse o like, compartilhasse, divulgasse este canal para os seus amigos, ok? Um beijão do fundo do meu coração a todos vocês que estão aí e ficaram aqui com a gente. Até mais, até o próximo vídeo. E lembre, toda quarta e toda sexta tem vídeo novo, tá bom? Beijão!